Música Esse é o retrato do centro de Goiânia. Nas principais avenidas e ruas paralelas se multiplicam o número de lojas fechadas e disponíveis para aluguel. Um dos motivos para a decadência do comércio do centro seria a presença de usuários de drogas e moradores de rua. E são muitos, sentados nos bancos do canteiro central da avenida Goiás, perambulando pelas ruas, dormindo em barracas de lona ou em colchões nas calçadas. Por onde se olha, lá estão eles. Nossa equipe percorreu o trecho onde o problema é mais grave. Entre a avenida Anhanguera, na altura da praça do Bandeirante, até o final da avenida Goiás, com a avenida Independência, próximo à praça do Trabalhador. O problema é ainda mais grave aqui no final da avenida Goiás, com a Independência, próximo à estação ferroviária Câmara Municipal. Aqui desse lado, todas as lojas estão fechadas, com placa de aluguel. E segundo os comerciantes aqui, as lojas foram fechadas por causa da presença de usuários de drogas e moradores de rua. A situação se agravou no período em que esse trecho ficou interditado para a construção do BRT. Lá naquele outro lado, próximo àquele pit dog, lá na pracinha, a gente vê que tem uma barraca, tem uma tenda ali. Do outro lado da rua, olha lá, tem até uma churrasqueira na calçada, tem uma barraca de lona, tem uma barraca de praia também. Esse outro comércio aqui também fechou as portas, justamente por causa do grande número de usuários de drogas. E lá, tem pessoas lá, vivendo naquele local. A situação é tão complicada, que os comerciantes aqui dessa parte baixa da avenida Goiás, vêm sofrendo prejuízos gigantescos. O senhor Manuel, por exemplo, ele tem essa loja aqui de espumas e estofados há quase 20 anos. E ele estava me contando que, nos últimos anos, a queda no movimento foi uma coisa muito grande. Muito grande mesmo. Aqui, se você for reparar, por exemplo, os clientes não estão vindo mais na loja, né? Pelo fato de ter medo de atravessar aqui a avenida Goiás, por causa dos usuários de drogas. E, sem falar, por exemplo, que caiu as vendas aí uns 40%, né? Por causa disso aí. Porque a gente só está vendendo mesmo e está mantendo aqui pelo fato dos clientes que a gente tem permanente. Porque os passantes mesmo já quase não vendem mais na loja mais. O Manuel estava me contando aqui que a situação é tão séria que, frequentemente, pessoas entram correndo aqui na loja, dizendo que foram assaltadas por eles. Exatamente. Já teve caso aqui, por exemplo, de cliente entrar na loja machucado porque foi derrubado para tomar os objetos deles, né? Agora, diante disso, fazer o quê? Já que vocês estão aqui de frente, do lado, começam fechando as portas. Como é que fica a situação de vocês aqui? Ué, é difícil, né? Porque a gente tem que conviver com isso aí, porque está abandonado pelo poder público aí, que não toma providência, né? E parece que a cada dia aumenta ainda mais, né? Cada dia, se deixar, vai só aumentando. Isso aqui, daqui a uns dias, se deixar, vai ficar igual o São Paulo, a Cracolândia lá mesmo. Vocês já chegaram a contar o quê? Quantas pessoas aqui? Aqui já teve dia de ter umas 20 aí, ó. Ou mais, né? Dia e noite? Dia e noite. De tardezinha, começa a aumentar mais ainda. O comerciante, o pessoal das lojas aqui da esquina, eles acabaram mudando lá para a parte alta da Goiás. Isso por causa de morador de rua aqui? Exatamente, porque aqui tinha um bar, né? Projudicava muito, porque eles ficavam mais ao redor. Como mudou, mudou para lá, a loja mudou para lá pensando que ia ser melhor, mas acabou abrindo a distribuidora de lá e eles migraram para o outro lado também, né? Então, assim, os comerciantes estão sofrendo com eles aqui no centro? Estão sofrendo demais, né? Demais da conta. Aqui tinha até um problema, que além deles virem junto, vem com bastante cachorro. Acidente aqui do outro lado aqui é porque não registrava, mas era toda hora. Chegou quase morreu a menina aqui, os cachorros foram atacar ela, ela parou com a bise na hora e o carro veio atrás e pegou ela, né? Por pouco, ela não tinha perdido a vida dela. O seu Manel vai trazer a gente aqui, nesse pergolado, que fica no final da Avenida Goiás. A situação aqui, para você ter uma ideia, inclusive imagens que eles fizeram, dá uma olhada nos vídeos aí que mostram exatamente isso aqui em chamas. A gente está vendo aí as imagens, pegou fogo em tudo aqui, né? É aqui direto, eles fazem churrasco, fazem comida aqui, né? Tudo bem, eles precisam de comer. Mas tinha que ser, por exemplo, destruindo o patrimônio público, né? Principalmente árvore, né? Que é uma coisa que traga benefício para a gente mesmo, né? Então, eu resolvi fazer isso aí por causa que é difícil demais para nós aqui estar convivendo no dia a dia com esse pessoal desse jeito. E bombeiro teve até que vir aqui para tentar controlar fogo, né? Rapaz, eu não sei se bombeiro veio aqui, mas só que depois que eu fiz isso aí, sumiu todo mundo, apagaram tudo o fogo aqui. Não sei o que aconteceu, não vi. Olha aqui, para a gente ver, eles colocaram fogo, né? Eles estavam morando, tinha uma barraca montada aqui embaixo desse pergolado. Olha aqui, essa árvore aqui está queimada de fora a fora, a parte de concreto também. Ou seja, isso aqui tudo foi incendiado, né? Tudo incendiado. A de cá, você vê, ela aqui já está praticamente morta. Olha aqui, essa árvore também colocaram fogo aqui no pé dessa árvore. Olha aí, a casca está se soltando aqui, aqui onde eles amarravam a lona, também aqui. Agora, seu Mariel, vamos chegar aqui. Olha aqui, nessa outra pilastra aqui, tem até fios ainda que eles utilizavam para pendurar aqui, para amarrar a rede. Aqui, tinha até um saco de box aqui, pendurado aqui. Uma planta também, pendurada aqui. Olha aqui, cacos de vidro. Tem sinais aqui de que foi danificado. Então, as barracas ficavam aqui. Aí, depois que eles colocaram fogo, o que eles fizeram? Eles começaram a mudar de local. Olha ali, do outro lado, no calçadão da Avenida Goiás, tem ali barracas. Lá na esquina, dá para a gente ver mais barracas também, onde ficam vários usuários de drogas. E também, se a gente olhar, está vendo? Aquela ilhazinha ali, tem várias pessoas vivendo debaixo ali daquela barraca também, né? Com certeza, lá debaixo das árvores, sempre está tudo cheio lá, né? Então, assim, é muito difícil para a gente aqui conviver com isso aqui do jeito que está. Ou seja, infelizmente, o comércio fechando as portas e vocês convivendo com prejuízo aí. Prejuízo, né? Você acha que, por exemplo, o poder público aí que recebe os seus impostos e tudo, o jeito que vem caindo, é melhor mantê-los aqui? Ou nós, por exemplo, que pagamos o imposto certinho? Porque a situação dos comerciantes aqui é preocupante, né? É preocupante. Não tem outra alternativa aqui para a gente desse jeito aqui, não. Está difícil, né? Está difícil. Muitos estão fechando a porta mesmo aqui na Avenida Goiás. E muitos deles ficam no trânsito, pedindo ajuda, pedindo esmolas. Como a gente pode ver aqui, muitas pessoas ajudam por solidariedade ou por medo. A gente vê ali, o sinal abre, a pessoa permanece no meio dos carros aqui, como a gente pode ver aqui nessa região. Do lado direito aqui, a gente pode ver também, olha aí, próximo, essa mangueira que está cortada aqui, tem várias pessoas deitadas aqui. Vamos tentar entrar devagarinho aqui nessa via. Olha aí aqui, no chão, o chão debaixo da mangueira, isso aqui, em plena Avenida Goiás, região central de Goiânia. Aqui nas ruas próximas, a gente vê vários comércios, né? Com salas para aluguel, comércios fechados, salas fechadas. Isso porque o pessoal tem medo, né? De montar negócios, de morar aqui nessa região. Então, essas ruas próximas à Avenida Goiás, também vem sofrendo. Olha aqui, casa para alugar. Aqui também, olha aí, aluga-se barraco. Aqui, olha aqui, ó, vende esse espaço onde era uma empresa, aqui na Rua 72. Está aqui com placa de aluguel. Aqui, logo à frente, tem mais salas fechadas, também. Olha aqui, ó. Com placa ali de aluguel. Aqui na frente, tem mais placa de aluguel. Olha aqui, onde era comércio também. Olha aqui, ó. Tem aqui, as salas estão disponíveis para aluguel. Aqui nesse cruzamento aqui da Goiás, com a Paranaíba, olha aqui, debaixo desse pergolado, tem aqui também, tem até um trailerzinho, uma casinha de alumínio, uma barraca de praia, uma cadeira, uma poltrona ali. Ou seja, o pergolado virou aqui uma casa, uma residência, uma moradia, aqui, nesse cruzamento. Aqui, abaixo da Paranaíba, a gente vê vários locais com placas de aluguel. Começa aqui, ó. Vem aqui à nossa frente, onde era uma hidráulica, está fechado. Do lado, também, plantas medicinais fechado. Onde era cursos fechado, estacionamento fechado. aqui, tem uma loja, mas descendo aqui, tem outras salas, que também estão fechadas. Olha aí, colocada a venda. Essa senhora que está com a gente, ela é empresária, há muito tempo, aqui na região central de Goiânia. Ela também sente aí, na pele, e também no bolso, já que o movimento é afetado também, por essas pessoas que frequentam aqui. Sim, nós estamos com um sério problema aqui no centro, por causa dos moradores de rua, e das pessoas, que eles ficam andando de um lado para o outro, sem ter o que comer, muitas vezes, sem trabalho, sem um apoio, sem estrutura governamental, prefeitura. Então, a gente vê que eles ficam vagando. Eles ficam mais próximos de nós, ficam mais para cima, mais para baixo, eles ficam andando pela rua o dia todo. Às vezes, na hora que os meninos abrem as lojas, de manhã, às vezes, tem 30 pessoas aqui na porta. Eles passam a noite, muitas vezes aqui. Passam, passam a noite, eles ficam dentro dos caixas eletrônicos, que é onde eles se sentem abrigados. E é uma preocupação muito grande, porque são pessoas que não têm um objetivo, não têm um foco, a gente não vê o futuro para eles, e os clientes se sentem intimidados de virem para o centro. Nós nunca vimos eles agredirem ninguém, nunca vimos nenhuma situação nesse sentido, mas é algo que preocupa, a pessoa se sente intimidada, né? O Gilberto, que trabalha na região central, há mais de 40 anos, né, Gilberto? Há mais de 40 anos, sempre nesse trecho aqui, também convive com esse problema, que muitos clientes se sentem intimidados, né? Com certeza, a gente tem cliente que chega na loja aqui, compra mercadoria, mas para sair com a mercadoria da loja, a gente tem que acompanhar o outro carro, porque fica todo mundo com medo. E é um problema que tem se agravado muito? Já, com o tempo, já, até indo uns dois anos para cá, o trem está só agravando mais ainda. E trazendo prejuízos para vocês, né? Com certeza, né? Porque aí o cliente deixa de vir no centro, por causa disso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri